O que é a galera? Tudo bem com vocês? Sou o Ginchuder Voltei com a continuação da DLC T-Fallen No pesadelo Reabastecendo o meu carango Pronto, o tanque está cheio Vamos que vamos Uou Usei o freio de mão e dei uma driftada Ai, tadinha, decolou Dignorei aquele evento Que apareceu no minimap Mais um evento que eu vou ignorar Ah, coincida Hora de fazer um strike Ai, vários zumbis Decolaram Fiz um verdadeiro strike Mais uma driftada Usei de novo o freio de mão Isso, pulou meu carro Bate na lateral Da ponte Mas a gente não perde a vitalidade Isso Vai encostar no fogo Ah Outro suicida Uou Outra bela driftada Ah, isso Entra na frente Na frente do meu carro mesmo É, demudu Depois eu venho Matá-lo E os demais zumbis Ah, fica parado de mim esperando aí Demudu O objetivo é Encontre a entrada da mansão A mansão, galera Está bem aqui Que é a do NPC Etnógrafo Atila É só vocês passarem Pela mansão Virem até aqui É só vocês usarem o gancho ali embaixo E aqui vocês entram Por essa pequena caverna Que fica embaixo Da mansão Por um dos dois lados E vai dar no mesmo Agora é só subir por essa escada E mais a frente Vai ter uma porta Para poder arrombá-la Aqui está ela Opa Para cá para o lado direito Ah, é na trave Foi Para cá para o lado direito Não tem nada Aqui é só Desobstruir Essa passagem Empurrando Esse armário Em cima dessa mesa Tem essa máscara Cerimonial Agora eu destranco Essa porta Que mais para frente Eu vou precisar Passar por ela E destranco Essa outra Vermelha aqui Também Que já já Irei passar por ela Já deixo ela Logo aberta Em cima dessa estante Aqui galera Aqui ó Nessa prateleira Tem essa nota Esse envelope A função da madre Não deu para ler o restante Porque sumiu rápido Só tem como interagir Com essa bolsa aqui Antes Dessa mansão Se tornar uma área segura Veja galera Que não tem como interagir Com um estoque de jogador Com um saco de dormir E também com um rádio Que interagimos Para recuperarmos O veículo O bugre Depois que aqui Vira uma área segura Aí sim Teremos como Interagir com eles Nesse cômodo Aqui galera Que é um quarto Nessa cama de casal E dos dois lados Na parede Dos dois lados Dessa cama De casal Tem uma máscara Cerimonial A primeira está aqui Máscara Cerimonial E a segunda Está do outro lado Aqui está ela Não tem mais nada Para poder interagir Esse banheiro aqui Acho que não tem nada Para poder interagir também O Átila Está atrás Dessa porta Já já Irei abri-la Aqui tem Mais essa nota Esse envelope O culto do sol Não sei o que Também não deu para ler O restante Agora sim Aqui está ele Assim que eu interagir Com ele galera Ele vai repetir Essa mesma frase Aqui tem Mais uma nota Mais um envelope O culto do sol Também E mais uma vez Não deu para ler O restante E tem outra nota Aqui Mais um envelope O deus do sol Esse já deu para ler Porque a frase Era menor Repete a mesma frase Coroa Você veio aqui Me matar Ok Vai em frente Meu nome é Kyle Crane A madre está Preocupada com você Átila Me enviou para dar Uma olhada E se certificar Que estava tudo bem Eu não estou Nada bem Pode dizer a ela Que não vai ter livro Empaquei Sou apenas um velho Homem à beira da morte Não Indiana Jones Morte? Mas você pediu Ajuda para a madre? Temo que ela não Possua cura Para o câncer Meus dias de trabalho De campo Chegaram ao fim O problema é E vou citar Hamlet neste caso Tudo Está podre Venha Sente-se Tome um drink Comigo Sr. Crane Escuta Se é o trabalho De campo Que está te impedindo Eu posso ir lá fora E conseguir o que precisar Eu não sei O que está pesquisando Mas a madre Realmente quer que termine Você traz qualquer coisa Que eu quiser É Claro Só faça a lista Certamente já ajudaria Bastante se a luz Voltasse Porque para fazer isso Vou passar umas longas noites Acordado Bom Eu vou dar um jeito Na energia Mas o café É por sua conta Viciado em café? Veja galera Que a mansão Do Astila Se tornou uma área segura Mas ainda não tem como Interagir Com os três Que eu tinha dito antes E também aqui Com o quadro de recompensas Porque essa área Ainda não está 100% segura Para ficar 100% segura Aqui fora tem que também Se tornar Uma área segura Que é só a mansão Do Astila Por enquanto Que ela Somente ela Melhor dizendo É uma área segura Aqui onde eu estou Também irá Se tornar uma área segura E agora sim Vou cair para dentro Desse demolidor E dos zumbis Que estão Aqui Esse demolidor Galera É uma espécie De experimento Ele tem Um bagulho Nas forças Da armadura dele Eu uso Galera Esse tamborzão Aqui Que eu não sei O que é isso Para poder Matá-lo Como ele não Passa por dentro Desses objetos Gigantes Do cenário Então Quando ele chegar Na beirada Eu vou e bato nele Olha lá Já até arrancai O capacete dele Quando ele chegar Aqui na pequena Eu e bato É mais uma estratégia Que eu uso Toma Bora eu Não levei nenhum dano Desse demolidor Opa Peguei uma picareta Poderosa De nível violeta Mas vou vendê-la Além dela ter Pouquíssimo dano Eu também Não iria jogar Com a arma pesada Que demora muito Para poder Gastá-la Gastar A durabilidade Durabilidade Dela Veio zumbis Uai Só o zumbi Da direita O zumbi militar Que Recebeu a explosão Esse aqui Não sofreu dano Nenhum Nem foi arremessado Com a explosão Fazer o que né Se eu estivesse No lugar dele Eu teria Morrido Toma 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 também Isso Faz essa Senação aí E morra Toma Tenta agarrar minha arma Tomou no bumbum Tomou uma paulada No bumbum Vem cá Tô aqui Ai que delícia Estou olhei o crânio dele E ficou mais delicioso Ainda Por ter sido Em slow motion Não É pra arremessar a arma Arremessa isso Em vez de ser estamina A habilidade extra Dessa skin Tem como arremessar a arma Mesmo sendo Sem estamina Ué Tá queimando Tô orrando E não morreu Agora morreu Ficou tostadinho Ficou bem passado Toma Toma Tem mais algum Ou alguma zumbi Não que eu esteja vendo A primeira coisa A se fazer galera É reparar Esse cabo de energia Em duas localidades A primeira é aqui E a segunda é aqui em cima Dentro dessa casinha Onde eu vou Lutear primeiro Mas não vou Arrombar essa caixa Aqui está A segunda localidade Pra eu reparar Esse cabo de energia Feito Vou lutear aqui embaixo Nessa área Galera Vai ter mesmo Uma pessoa desaparecida Ela está dentro Dessa casa grande Veja que aqui no mapa Tem esse ícone Da pessoa desaparecida Deixa eu Me afastar Um pouco Pra que a seta Do meu personagem Personagem no mapa E isso Fica afastado Do ícone Agora sim Vocês conseguiram ver Bem melhor Aqui está o ícone Da pessoa desaparecida Dentro dessa casa Galera Tem dois cadáveres Dessa mulher Ela não é A pessoa desaparecida Eu já sabia disso Mas virei Pra poder mostrar pra vocês Aqui tem essa carniça E tem o cadáver Desse homem Ele é a pessoa Desaparecida Aqui está o cartão dele Pessoa desaparecida ID De nada Desbocado Agora galera Vejam de novo Aqui no mapa Aqui fica A localização Dessa pessoa Desaparecida Não é pra ter aberto A porta com carinho Não é pra ter dado Porradão Agora é só Ligar a energia Pular aqui na beirada Onde eu pulei No telhado da casa E aqui Nesse painel No post É só ligar a energia Com a energia ligada Agora tem que colocar Os fusíveis Do painel Que está aqui Na caixa d'água Em cima dessa torre Aqui está o painel Tem loots Aqui atrás Um item mastigável Um incremento Outro item Mastigável E uma arma de fogo O rifle policial Nível Violeta E por último Galera É só vocês Seguirem Esse cabo De energia Que ele vai Passar ali Por dentro Dessa janela E aqui dentro É só vocês Ligarem O gerador De energia Aqui está ele Perfeito E agora sim A área Está 100% segura Feito Coroa Já tem energia De novo Ágila E agora Agora podemos Trabalhar Sr. Crane Estou investigando Detalhes de uma profecia Sobre o Deus do Sol Nas relíquias Da cultura local Parece que é uma questão De vida ou morte Para a madre E não estou em posição De perguntar o motivo Então Agora temos Três monolitos Ancestrais Para investigar Procuramos características Específicas Você vai ter que encontrar E descrever Cada um para mim Agora que a energia Voltou Podemos manter contato Enquanto estiver lá fora Mas por favor Se apresse Sr. Crane Eu não vou viver Para sempre Pode deixar A coroa Agora sim Galera Vejam Que tem como Interagir com Quadros de recompensas E também Com o estoque De jogador Com o saco De dormir E também Com o rádio Onde recuperamos O veículo O bugre Isso porque Agora a área Está 100% segura Dos três monolitos Galera Que eu vou É nesse primeiro Que fica para cá Me taco Aqui no mar Maneiro Irado Vem o efeito Só na minha caroça Mesmo com A água Na tela O farol Lá em cima Galera Quem precisa De algas Submarinas Esse mar Aqui Tem várias Localidades No fundo Que costumam ter Algas Submarinas Eu não vou ficar procurando Porque eu não preciso O primeiro monolito Dos três Que eu vou Fica em cima Dessa pedra No topo dela Ou dessa rocha Vai barra Do gancho Enche logo Isso Tem três zumbis Baianos Fingindo que estão Dormindo Acorda aí Tá malando Da onde Não, não Toma Ai, que delícia Estourei o creme dele Vai Toma Ai E o tarado Agarrou meu pé Me bateu, né Você aproveitou Disso, né Vamos Foi, dá um rolé Foi, dá um rolé Foi, dá um rolé Aqui está Aqui está Aqui está O primeiro monolito Que o Crane Vai dizer Pelo rádio Para o Atila Que esses símbolos Aqui São formigas Eu estou vendo Um monolito Eu estou vendo um monolito Atila Descreva-o Por favor Tem uma pintura E parece antiga São formigas Se movendo em direção A um círculo E tem uma dentro Do círculo Com a cabeça vermelha Não, não, não Sr. Crane Isso não são formigas Esses pontos Representam os fiéis Rezando para o sol Tá bom Se você diz O que está dentro Do círculo Use uma máscara De ritual especial Se eu estiver certo Ok Isso já ajuda Pode seguir adiante E agora Eu vou voltar Até a mansão Do Atila Para poder pegar O meu carango E ir Com ele E os outros Dois monolitos Porque eles Já ficam Mais distantes Eu uso Essas pedras Aqui Para poder Me locomover Mais rápido Eu pulo Sobre a água E o outro dancho Pronto Bom Tocou o campo Para frente E não sobe Dá né Não subiu Fazer o que? Nada é perfeito Os matos Estavam Atrapolando Estão Atrapolando Minha visão Agarra meu filho Isso Olha Primeiro Para o lado Direito Porque já Aconteceu De eu ter Matado O dembrudor Para eu Matar aqui Antes E depois Que eu Vim Que eu Interagir Com o Atila E ter Voltado Para cá Pegar meu carro O dembrudor O dembrudor Tinha Respawnado Tinha acontecido Isso mais De uma vez Inclusive Vocês podem ver Que os Quatro Latões Vermelhos Que são Explosivos Eu tinha Explodido Os quatro Anteriormente E eles Respawnaram Agora é só pegar Esse caminho Aqui da esquerda E ir direto Ai Fiz o segundo Fiz strike Tem um dembrudor Vindo ali Vai ficar uma saudade Uou Vem dembrudor Aqui galera Eu vim lá de cima Usei o nitro Se eu não Fizesse isso Eu teria que Vir por baixo E dar Uma volta Porque o caminho Correto Seria Subir por ali Ó Nessa montanha Ah Toma Tinha que atrair Os virais Tome Vem Vem Ué Se descida Pra que lado Que você vai Isso Subiu no carro Agora tomei choquinho Vai Bateu Sem vergonha Toma choquinho Essa é minha estratégia Galera Eu praticamente A minha armadilha Fica praticamente infinita Porque eu troco ela Já Fica Pronta Pra poder usá-la de novo Mas só uso nos virais Ex São eles que mais Atrapalham Tá caindo sozinho Ah Os dois caíram sozinhos Toma What the fuck Galera Aqui o zumbi Atravessou o chão Os dois atravessaram o chão Ai Ai Tá né Toma Ah Vai Voar Tadinho Tchau Agora eu Vai Desce também Ai Eu não quero descer não Ah Sorte que eu consegui usar o gancho Cadê a Viral Que me atacou Ai Que delícia Estorrei o crânio dele Já tinha interagido Luteado Ah Qual foi Cadê esse Viral Que tá gritando Vem cá Vai ficar Vai ficar na beiradinha Mesmo Como Vai dar um rolé Não deu pra vê-lo Se está bacana Embaixo Se está bacana Ah 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 Nada Escutei barulho de pedrinha Demudou Arremessou a pedrinha em mim Pedrinha Pedrinha Tá vindo Olha lá Falei Toma Ai Que delícia Estourei o crânio dela Olha lá Pedrinha Galera Vou tentar fazer uma graça aqui Já que eu estou com um taco de beisebol Em mãos Pedrinha Safado acabou de me acertando Eu nem perdi dano eu acho Não Fui no 1 com 221 Vou jogar uma partida aqui de beisebol galera Vai demudou Joga a bolinha A pedrinha Ai Ai O taco de beisebol passou por dentro da pedrinha Vem pedrinha Vou perder dano Mas Eu quero dar uma zoada Soltei com atraso Vai demudou Arremessa a pedrinha A bolinha Valeu galera Deu uma zoada no jogo Ai Estou muito longe Estava muito longe Vem 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 Chega de zoar galera Vamos para o que interessa Para o objetivo da missão Não Vou tomar pedrinha agora Ai Ainda bem que a pedrinha não veio Senão eu teria tomado Não Tomem Pedrinha vindo Ah Apareceu um cuspidor Não tinha cuspidor No meu lado esquerdo não Quer fazer o que aqui Essa bola ai Se acerta em mim Tira muito dano Me cura logo Ai Vou tomar pedrinha Ai Passou aqui por cima de mim Me camuflei Por causa dessas pragas Que vieram Por causa dessas pragas Que vieram Toma outro Por favor Ninguém te chamou aqui Cuspidor Toma What the fuck galera Vocês viram Ai Ele ficou aqui O corpo dele ficou aqui no ar Como se o chão aqui A beirada da pedra Fosse mais Em cima Aqui Aqui O viral está flutuando Ai O até fuck galera O cadáver dele está flutuando Aqui galera Ai Ai O até fuck De novo Galera Escutei o barulho O grito do bruto Ai está pra cá Não 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 grita mais Agora tem motivo Pra gritar Vamos Cadê o cadáver Não vira Ah está aqui Eu camuflei na moita Vamos Tomei Ai só perdi um de dano É isso mesmo Não Toma Na benção Morreu Vou lá Ai Ficou de De freio Fica vergonha Toma Não grita mais também Mais uma Viral Ah é Atropeceu O cadáver dela E mesmo assim Consegui apagá-la Tem mais nenhum Mais nenhum Ah tem Eu ia falar se mais nenhum Ou nenhuma Zumbi Esse zumbi aqui é tóxico Não Não Ai tomou junto Nem tinha visto A outra zumbi Vindo ali Toma E toma também Ai que delícia Estourou o creme dela Ah vai se transformar não Toma Ai que delícia Perdeu o crânio A música é tribal Maneiro Agora só nós dois Demodou Minha arma tá com o último suspiro Tá com zero De durabilidade E ai demodou Toma Isso Arremessa a pedrinha Enquanto isso Vou trocar a minha arma Trocar a arma que eu gastei Voltei Vou te dar uma pancada E voltar pro cantinho Da disciplina Não Não é pra ter subido Sua besta Fiquei segurando o pulo Ele subiu na pedra Não é pra ter subido De novo De novo Toma Não não De novo não Toma Ai A pedra Desmanchou No ar Fala ai Quen Ok Se um daqueles monolitos Deveria estar aqui Ou ele evaporou Ou alguma coisa Empurrou ele pra dentro Dentro d'água Galera Poderia Pular na água Mas ai Eu vou correr o risco De cair na parte rasa E morrer Para eu não correr esse risco Eu vou Descer Por aqui Por essas rochas Aqui está o segundo Monolito O que ele só vai falar Pelo rádio com o Atila Depois que eu saio da água Até porque faz sentido Tem barulho De zumbi Que deve ter respawnado Ah galera Por esse caminho aqui Vocês seguirem Aqui em frente Lá no final Tem aquela cabana de caça Que tem lá em cima dela Uma caixa branca Ou prata de arma Não vou até lá Porque eu não preciso mais De armas Até porque Estou perto De finalizar Essa DLC Ainda tem bastante Armas No estoque Tenta De na parte Tenta O que é isso? Mais um evento que eu ignorei, o subrimente morreu, só lamento, entrega de roubadas, só lamento também, ai bati aqui com o teto do veículo, é sarro Do tronco da arma Ai eu Vamos lá Vamos lá É cuspidou Não Não Isso Vamos lá Não 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 Vou pegar duas armas no estoque Porque eu vou deixar uma a mais Pelo fato galera, que essa arma que eu estou jogando Que é uma arma de DLC, Rainha do Punk Veja que no canto inferior direito dessa janela Onde está escrito valor, está zero Por ela não ter um valor comercial para poder vendê-la Eu terei que desmontá-la ou descartá-la Descartá-la após acabar com a durabilidade dela E aí eu vou pegar uma arma a mais Porque quando eu fizer isso Ficará aqui um espaço vazio Um espaço disponível Como eu carrego duas armas corpo a corpo equipadas E quatro de reserva na mochila Quatro de reserva na mochila Então eu já vou pegar mais duas Para compensar essa que eu vou ter que desmontá-la Ou descartá-la Próxima Tem 527 532 522 Ela mesma E mais uma com 527 Ditando 2.522 e 2.527 Aqui está Uma mais E mais uma Eu não vou até o Fuji-Shield Vai me camuflar Ah, qual foi? Não vi essa zumbi Não, arrebessa a arma Não, não é isso Era isso que eu queria Vai ficar na frente do meu carro? Vamos Eu deixei, galera Por último esse terceiro e último monolito Porque aqui perto tem a última colônia dos volatas Que eu vou destruí-las E também O próximo objetivo dessa missão é ficar aqui perto Não Não é pra deixar ele cair na água Não entra na água não Vai esse camuflo Mas não entra na água Sai da água Ah, perdi a camuflagem Não adiantou nada me camuflar Queria me camuflar Pra poder Matar aquele cuspidor Se ele me ver Ai, não tem como Subir ali Pode subir ali Isso, obrigado E aí, cuspidor Cuspa agora Vai Toma Parou de cuspir Não me cuspa mais Atrás Dessa terceira pedra Galera Desse terceiro monolito Essa pedra Ou rocha Sei lá Tem essa pintura Do bugre E aqui está A pintura De cultista Vou mostrar no mapa A localização Quem já tiver Feito essa missão O objetivo dessa missão Ou até mesmo Essa missão Completada ela Pra poder saber Onde fica Essa pintura Do bugre Fica bem aqui E aqui está Galera A última colônia Dos voláteis De voláteis Tanto faz Já já Irei até lá E aqui está O terceiro e último Monolito Desse objetivo Atila Encontrei um dos monolitos O que você vê? Uma pedra enorme Ué E também uma pintura Antiga É um sol No topo De uma montanha Uma montanha Arriscada Com um zigue-zague Mais alguma coisa? É Alguém colocou A Mirama Jasmine Do outro lado Ajuda? Certo Senhor Kroene Vamos prosseguir Mostrei pra vocês Isso é tudo Atila E agora? Creio que vai ter Se começar a escalar Vá pra montanha Mais alta Que você conseguir Encontrar Até um lugar Chamado de Templo do Sol Justamente galera O que o Kroene Falou? Galera Vou fazer o seguinte Primeiro vou pro objetivo Depois eu venho Objetivo dessa missão Pra depois vir Nessa colônia de voláteis Isso porque Eu quero subir No topo da montanha Durante o dia Pra mostrar pra vocês Um atalho Que eu faço E durante a noite Vai ficar mais Difícil Mais complicado De mostrar pra vocês O atalho Também sendo até melhor Porque Durante a noite Não vai ter Voláteis Tá bom mané? Atila Eu tô na montanha O que está vendo Muita coisa pra subir Eu avisei Pode deixar meu caramba Virado pra lá Quem não tiver O gancho Galera É só escalar Por aqui Por essas fendas E com o gancho Quem tiver É só Usá-lo aqui em cima O caminho correto Galera É por esse caminho Aqui ó Pra cá Pra onde eu tô indo É só vocês seguirem Pra lá Sendo que eu vou Fazer um caminho Alternativo Um atalho Só tem como fazer Esse atalho Galera Com o uso do gancho Como vocês podem ver Estou usando ele Sem ele Não tem como fazer Esse atalho Que eu vou fazer agora É só passar Por meio Dessas Árvores Que dão Uma atrapalhada Atrapalha um pouco Tem que olhar pro chão Justamente porque Tem um limite aqui ó Pra não cair Agora é só usar De novo o gancho Aqui em cima E nesse declínio aqui É só subir Se o personagem Não subir É só usar o gancho E agora sim É só usar o gancho Na beirada ali Da rocha Pro lado direito Ou aquilo No lado esquerdo Tanto faz Pronto Já estou no topo Ok Eu estou no topo É uma vista Incrível Vamos ao trabalho Então Sr. Crane Viu galera É bem mais rápido Não precisei dar a volta Que eu deveria dar Tem algumas ervas Mas subi Por aqui Aqui ao redor Dessa árvore Aí uma está aqui Outra Mais outra Mais para cá Não vou ficar pegando ervas não Porque eu preciso Mas peguei mais Para poder mostrar para vocês E agora galera Aqui está o quarto E último monolito Tem uma pintura De uma lâmina sangrenta Em um dos monolitos Algo mais Uma máscara Talvez Não Eu devia estar procurando Uma máscara O mais rápido possível Sr. Crane Isso é muito importante A máscara Está dentro desse buraco Aqui Aqui nesse esqueleto Aqui está ela Máscara Do culto Átila Eu encontrei esse buraco Com Eu sei lá Acho que é uma oferenda E tem uma máscara Aqui também É vermelha Se for vermelha Guarde com você E tome cuidado com ela Sim É vermelha Tenho que levar Mais alguma coisa Tem um bocado De coisas aqui Não, não Isso deve ser o suficiente Creio que você já pode voltar Sr. Crane Maneiro O porro do sol Irado Lembrando galera Se vocês vierem A noite aqui em cima Nesse topo aqui Da montanha Onde eu estou Aqui também Aparecem Os voláteis Eles vêm aqui em cima também Então fiquem ligados E ligadas Em relação a isso Se vocês vierem Para cá Durante a noite E outra coisa galera Eu vim também Preferir Durante o dia Vejo que tem como ver A cachoeira E lá embaixo A água Agora tem como Descer por aqui Se eu estivesse vindo Durante a noite Eu não teria como ver A cachoeira Só se eu me aproximasse Aqui E também Não teria como ver A água Lá embaixo Aí eu não saberia Aonde cair Poderia cair Em um lugar raso E morrer Já está anoitecendo Eu vi Com o gancho Mais para baixo Eu caí bem Aqui na água Bem na beirada Não corri o risco De morrer Tem essas caixas Militares aqui Que são bem Armas de fogo E também munições Eu não preciso pegar Mas vou mostrar Para vocês Aqui tem Esse arsenal Submetradora Rifles Duas submetradores E dois rifles Não acaba a estamina não Agora que eu quero perder Fôlego não Acabar o fôlego E perder a vitalidade Aqui são munições Se eu não me engano Estou com as munições X É isso mesmo Deixa eu Emergir Já vou abrir Aquela caixa ali Já anoiteceu Mais munições Agora galera Vejo no mapa A locação Onde fica Esse arsenal Fica bem aqui Agora sim Que anoiteceu Vou até A colônia de voláteis Porque A noite Não tem voláteis Nessa colônia de voláteis De voláteis Melhor dizendo E eu vou nela Vou até ela O voláteis aqui na frente Ah não mostra O custo não Não tem relógio Nessa skin Vou me curar Por prevenção Só tem esse caminho aqui galera Não tem outro caminho não Apareceu outro voláteis Ali atrás De onde eu vim Eles respawnam do nada Eles aparecem E respawnam Do nada Vem pra cá não Vai dar no pé Ah tu quer atravessar A rocha É um chifrudo Ele vai acabar Atravessando a rocha Não Vai me ver não Isso Ele quer atravessar A rocha mesmo Enquanto ele quer Atravessar a rocha Eu quero dar no pé Meu caramba Está pra cá Ai Caminhado Não desce não Escorrega daqui não Só vou cair perto Daquele voláteo Aí tem outro aqui em cima Qual é a bateria da lanterna Fica na moral Vai Nem sei que caminho que eu estou fazendo Só sei que eu estou andando pra frente Só sei que eu estou andando Só pode ser andando pra frente Obviamente né Esperar esses dois voláteos Se afastarem Vou dar uma olhada no mapa Pra saber onde meu caramba está Ah ele está longe Parece que está pertinho Mas não está não Está com Está 181 metros de mim 182 agora Que eu me mexi Ah qual foi Me veio não Uso labaredas galera Justamente pra poder Fazê-los saírem Do meu caminho Enquanto eles Não estiverem Não estiverem Me visto Eles vão sair Do meu caminho Tem algum voláteo Pra cá Tem um ali Mais afastado Ah galera Esqueci Ah atropelei aqui O voláteo Esqueci De trocar a armadilha Colocar a armadilha Na luz Resolver Agora sim Coloquei Ai Tomei a cuspida Vai Mas segura logo Deixa meu carro Estacionado aqui Por que eu virei Dali Dali Aqui Tem que tomar cuidado Pra poder entrar Nessa caverna Que o chão Ele é todo Com o líquido Com o líquido Tóxico Não tem opção Poder usar o gancho Agora tem Tem zumbis Tóxicos No meio Dos líquidos Tóxicos Do líquido Tóxico Se eles não fossem Zumbis Tóxicos Ele já teria Eu morrendo Ok Tem Uma viral E agora vou usar Manto Manto de veneno E me camuflar Vai lá viral Não reage Por que Essa bebida Não deixa Os zumbis Me verem Camuflados Mesmo Batendo neles Só não funciona Com o volátil Que eu chamo Ele de chifrudo Que é o volátil Roxo O que brilha No escuro É o único zumbi No jogo todo Que nos vê Camuflado Calou nada Me camuflo de novo Para correr o risco De perder De perder A camuflagem Olha lá O zumbi se tacou Vai se tacar Vai se tacar também Ai cadáver Eu precisava de você Precisava poder Me camuflar De novo Ai viral Não tem como apagar Lá Tomou Tomou Moreu com uma Porrada Só Beleza Não reclamar nada Podem evitar Voltar Tem volátil Vamos chamar Os volátil Vamos chamar os volátil Olá Ai choque Em geral Ai A cria Dos volátil Ô beijou a parede A cria dos volátil Foi eu Com choquinho Geral Foi Ele é Atrocutado Com choquinho Que eu bati E um zumbi Ou uma zumbi Que eu não lembro Não não Vai agarrar meu pé não Parado Com o pé Toma Preciso Me camuflar Não me bate não Ah que bosta Passou Efeito É camuflagem Dando o pé Morreu sozinho Viral ali Na beirada Não gosto muito Galera De jogar Com armas Que tem o efeito Eletricidade Por causa disso Quando bato Dou esse porradão Forte Que eu dei E um zumbi Ou uma zumbi Aí acaba Disparando Descarregando Melhor dizendo A descarga Elétrica Dos demais Zumbis Que estiverem Ao retorno É um risco Agora sim Galera Acabou a durabilidade Dessa arma Como ela não tem valor Pra poder Vendê-la Poderei Desmontá-la Ou Descartá-la É o que eu vou fazer Vou descartá-la Aí ficou aqui Um espaço vazio E agora Vou aqui Avançando as armas Isso Esquiva Minha arma Toma Toma também Quero a arma De volta Não Qual é Cospidor Acerta essa bagaça Não Camufla de novo Volta aqui A colocar as armas Pra cima E pronto A arma Que eu tinha Essa arma Que eu tinha deixado A mais Agora eu voltei A ter As duas armas Corpo a corpo Equipadas E as quatro De reserva Essa É mais uma Estratégia Que eu uso Você morreu? Que beleza O melhor efeito Pra mim Galera Das armas Nas armas Melhor dizendo É o efeito Hemorragia Ainda mais se a arma For cortante Além de não Causar Efeitos Em outros Zumbis Ele causa Mais efeitos Mais danos No zumbi Ou na zumbi Que levar A porrada O que vai Perdendo sangue São os cortes Que ficam No corpo Do zumbi Menos duas Crias Achei que tivesse Alguma coisa Poder interagir Aqui Outra Cria Tá ali Tem outra Pra lá Eu mato primeiro Esses zumbis Galera Espeche de chinelo Porque se eu Bater primeiro Na cria De volátil Que está ali Na frente Todos esses zumbis Peres de chinelo Que são os caminhantes Vão se tornar Vão se transformar Automaticamente Em notívagos Que são os virais Noturnos E os notívagos Que são os virais Noturnos Eles são mais Agressivos Do que os virais Diurnos Tá morreu Ah tinha que esbarrar Com essa bista Não não Pode chamar os molatos Os molatos Não tem nenhum Mais uma arma Que eu A destruir Não Nem esse não Ai que delícia Perdeu o crânio Ai Qual foi Toma Ai que delícia Beijou meu joelho Certamente foi Uma zumbi Que eu tinha atacado Ela E eu tinha esquecido Ela veio E me mordeu Mudei sem querer Aqui a aba Agora vai começar A aparecer os molatos Já que amanheceu Já apareceu aqui o primeiro Não não Pode esbarrar contigo não Olha lá galera Os virais Caminhantes Se transformaram Em notívagos Como eu tinha dito antes What? O volatil Ele deu Um salto Aqui ó Isso aqui é um zumbi Caminhante Que se tornou Um notívagos Vocês poderão Matar-os Dessa forma Apagando eles Que não alerta Os demais Notívagos E os volatil O volatil Tá pedindo pra poder Te matar Mas vamos te matar Agora não What the fuck Galera ali Vai virar O Chico A perna Direita Ai que delícia Repartir O corpo daquela Viral Na vertical Vem cá viral Ai que delícia Também Mais um corpo Repartido Na vertical Não Me ataca não Bola Não te fiz nada Não agora Ah pediu Entrega as bombadas Não ia mesmo Delas Ah qual foi Vem Ai que delícia Repartiu o corpo dela Na vertical E slow motion Foi mais delicioso ainda Vem cá Ai que delícia Mais um corpo Repartido Na vertical E slow motion Também Vem cá Perdeu o braço Perdeu o outro braço E agora perdeu O crânio Que delícia Ah qual foi Volatio Não deu o bote Não Fica na moral Espera a tua vez De morrer Fica na disciplina Quem mandou vocês Se meterem aqui Quem mandou vocês Se meterem aqui No caso Esses zumbis aqui Ah galera Vou usar Essa última bebida Se não Vão acabar Levando um dano O que é Vão acabar Vocês viram Galera O volatio Deu uma Arrastada Aqui Tem que me curar Ai que delícia Agora repartir Esse zumbi Na horizontal Mesmo ter batido Na vertical Calma Não 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 Vai me abraçar Não Mais uma arma Que eu gastei Vai pra lá Vai Já falei Que eu não quero Outra abraço Toma Só porque Tentou Me abraçar Essa arma É Essa espada É Espada Volatil Hunter Toma Sozinho Vocês são fracos Quer dar bosta aqui Vamo Toma Tomou choquinho Ai que lindo Cadáver dele Dançou no choquinho Mais saquinhos aqui Quer fazer o que aqui Toma Vem fazer o que aqui Vem morrer Acho que tem só mais uma cria Não sei se tem a segunda Olha o cadáver ali Dançando No choquinho Ah cuspidou Me jogou essa bagaça Minha vitória Tá descendo galera Que bosta Ai que tinha tomado choquinho Por ter batido no viral Por isso Tá me atacando Safado Se eu tivesse galera Menos de 100 De vitalidade Eu teria morrido Porque essa gosma Que o cuspidor joga Tira muito dano Ainda mais na dificuldade Que eu estou jogando Que pesadelo Acabou Acabou E subi de nível De lenda Vou aumentar aqui Buscando as armas de fogo Agora Todos os atributos Que eu aumentei Estão com 7 Calibre 12 Está com 4.335 Já vou estrear Lá Com um novo dano O rifle Foi para C625 E a pistola 562 É volátil Toma Toma Ah não quer Me camuflar não Vou usar Calibre 12 Toma Dança Tem algum Atrás de mim não Vem cá Volátil Dança Toma Tem mais algum Não Que eu esteja vendo Já em nível 3 De perseguição Que absurdo A saída eu acho que é para cá É para cá mesmo Olha lá galera Foi por isso que eu Tinha deixado O meu carango ali Eu não confio nessa descida não galera Porque Nesse saco de lixo não Porque eu já morri Ao que ter caído Do lado do saco de lixo Vou usar o gancho aqui Pronto Galera Isso aqui É O mesmo local Que eu mostrei para vocês No vídeo Do equipamento O botão Que eu mostrei para vocês Como vocês pegarem o projeto O desvario De tolga Que Vocês usarão O equipamento Chamado O botão Que vocês poderão Se teletransportarem Em várias localizações Localizações aqui Desse mapa É Zona rural E eu tinha Mostrar para vocês Galera Que o galpão Esse galpão Secreto No vídeo Eu tinha mostrado para vocês Um galpão secreto Que ele fica bem Mais ou menos aqui Nessa área aqui Não tem como ir Até ele Pelo mapa Só Tem como ir Para dentro Desse galpão Com o uso Desse equipamento Que eu falei O botão E aí Galera Eu tinha aparecido Bem aqui Quando eu saí De dentro Do galpão Quem quiser Galera Pegar o projeto Para Desse equipamento Que eu falei O nome dele É o desvario De tolga E usar Esse botão Esse equipamento Ou botão Melhor dizendo É só acessar Na playlist Do canal Da Elite The Fallen DLC Dicas E assistirem Justamente Esse vídeo Ai Desci pelo pior caminho E assistirem O vídeo Que eu ensino Que eu mostro para vocês A locação Eu pego E mostro para vocês A locação Desse projeto E também No mesmo vídeo Eu mostro para vocês Eu usando Esse equipamento O botão Ah Vou perder Até com esses Bandidos Não Vou vir até Essa área Segura aqui De novo Comprar munições Para calibre 12 E pegar Mais duas armas No estoque Comprar mais Inquilimento Para as armas Comprar copo Não Tem muito Encheu Munição Só vendo Mercadorias Abençoadas Pela Madre Só trope Em nome Da Madre Amigo A munição Do calibre 12 Ele está cheia Agora vou trocar De volta Aqui Não Ah tem que recarregar A pistola Quando eu substituir A pistola Galera Pela 12 Não Ela já estava Recarregada Mas as vezes Acontece isso Quando troca Uma arma Do inventário Uma arma De fogo Do inventário Para uma Das armas Estar equipada Vai acabar Acontecendo isso Ah Próxima arma Qual o dano Acima de 527 Acho que está Lá embaixo 546 532 É igual a 546 Essa Facão negro Ainda tem Bastante armas Ainda No estoque 522 527 532 556 Isso porque Eu jogo Quais armas Corpo a corpo Na ordem Dos danos Delas Vou voltar Até O Atila Ah Tem que voltar Atropelar Esses inimigos Aqui Que responaram Esse grupo Suicida Explodiu não Que beleza Obrigado Não Quase Atropelei O capsulado Se não Se dedo de gás Nas faixas dele Ia explodir Outro grupo Desse inimigos Aqui Será conseguir subir Para o próximo nível De motorista O avião Acabou de Soltar o airdrop Maneiro Maneiro Vê o status das peças do bugre, 77, 79, 79, 56 e 69%, não preciso repará-las agora. Agora é só entregar para o Átila a máscara, essa máscara vermelha. E aí, Coro? Pega a máscara aí, vai. Aqui está sua máscara, Átila. Eu não sei se vai servir para alguma coisa. Escute, a Madre está obcecada com essa profecia. Quando o mundo for devastado pela praga, quando a escuridão devorar a terra, quando os homens agirem feito animais uns com os outros, quando a humanidade sofrer com a corrupção da carne e da alma, será então revelado um homem que, através de um ato de extremo sacrifício, aceitará a misericórdia da luz. E o Deus do Sol se revelará através dele, e por ele falará, pois sua voz será a luz e a cura. E ele irá passar pelos portões da morte, para que a nova vida possa retornar com ele. Em cada pintura remanescente, o Deus do Sol ou um sacerdote tentando invocá-lo, utiliza uma máscara como esta. Então sim, Sr. Crane, acredito que sua ajuda foi de grande valia. Mais alguma coisa? Apenas o tempo, e paz. Preciso escrever cada detalhe. Vou avisar aos acólitos que você me ajudou. Muito obrigado, Sr. Crane. Vou te chamar quando terminar. Bom, até amanhã então. Você promete? Tudo bem, estarei esperando por você. Muito de nada. Veja, galera, que eu encerrei a missão primária dele. Sendo que agora é só esperar ele entrar em contato. Na verdade, um dos sem rosto, entrar em contato com ele pelo rádio. Enquanto isso, galera, para não ficar parado esperando, eu vou em outra localidade, que tem outra pessoa desaparecida. Ah, Brutão. Eu queria te matar, mas preferi não. Aí, apertei o botão sem querer. Troca de volta essa armadilha. Recuperar. Não! Para recuperar a armadilha de volta. Isso. Poder usá-la de novo. Apertei sem querer aqui o comando. O botão. Sem querer. Aí, disparei. Essa armadilha da carrosseira elétrica sem querer. Ai, lique tóxico. Puxão. Puxão. Sobrevente boa, eu. Tadinho. Agora eu vou ter que salvar esses sobreventes aqui, galera. Porque o cadáver da pessoa desaparecida está bem aqui. Não. Aí, cuspiu no meu carro. Não cospe mais. Vem cá, Demordor. Pode bater, cachorro morto. Vem cá, bate em mim. Toma. Já arranquei o capacete dele. Toma. Eu morri na corrida? Ai. Quase me acertou. Errei. Chega e bate neles. Toma. Não bate mais neles. Já morreu já, galera. Deixa quieto. Ó, pessoalzinho. Soltei ele. Ó, tem forca, galera. Como o Atila está. Ele está em silêncio há muito tempo. Mas ele não falou com vocês? Ele disse que iria. Então está tudo bem com ele? Eu ajudei ele com a pesquisa. Ele disse agora que tem que escrever as coisas. Diz que precisava de tempo. Então vai e descubra porque ele não entrou em contato, por favor. Temos de nos certificar que ele irá terminar a tarefa. Ok. Agora sim, galera. Vou acertar a missão. O destino do tolo. Aqui tem várias carniças no chão. E aqui está, galera. Aqui as duas carniças ali. Melhor dizendo. E aqui está o cadáver da pessoa desaparecida. Aqui o cartão ID dele. Pessoa desaparecida ID. Antes de eu pegá-lo, galera. Vejam no mapa a locação aqui. Desse outro ícone. Como vocês podem ver. Pessoa desaparecida. Está bem aqui. E o cadáver é aqui. Isso significa que onde tiver esse ícone da pessoa desaparecida. É apenas uma forma de vocês procurarem ao redor. Nas proximidades desse ícone. Pelo cadáver da pessoa desaparecida. Não é atoa que a pessoa desaparecida está aqui. Afastado do ícone. Que está no mapa. E também no mini mapa. Está aparecendo no mini mapa. Como se estivesse atrás desse portão grande. Ou estivesse ali. Na frente ali bem. Na frente do portão. Sei lá. Acho que aqui é um presídio. Sei lá. Parece ser um presídio. Agora sim. Vou pegar o cartão. Crane falando. Parece que encontrei mais um dos seus desaparecidos. Morto. Obrigado por nos informar. Obrigado. E aqui está. Como eu já tinha mostrado antes. Mostra de novo. A locação. Dessa outra pessoa desaparecida. Ah, entrei dentro do cadáver. Todo mundo mudou. Poder usar o sangue dele. E me camuflar. Agora tem que voltar até... O Atila. Até a mansão dele. Uou. Não. Ainda bem que eu não atrofelei o encapsulado. Ai, tadinha. Decolou. Não fui por ali, galera. Pelo meio. Porque lá tem uma poça. Eu acho que é de óleo ou de combustível. Sei lá. O que é fazer meu carro derrapar. Vou até rodar. Ah, qual foi? Suicida. Ainda bem que eu não atropelei ele. Não. Ai, quase que eu bati no... Atropelei o... O barril vermelho explosivo. Poderia até ter morrido. Não tem como usar o gancho. Poder me locomover mais rápido aqui. Não tem como usar o gancho. Me amarra fazer isso. Cortar esse atalho. Fazer esse atalho, né? Melhor dizendo. E aqui, galera. Carta de Atila. Caio. O que eu fiz, independente de como acabar, vai dar a Madre uma resposta melhor para o que ela procura do que qualquer pesquisa na qual eu estive perdendo meu tempo. Entenda. Como um etnógrafo famoso, eu vim para Haran por conta do convite da esposa do Coronel. O Coronel, a Madre. Essas são palavras ditas com grande reverência por aqui. Mas para mim, depois de um tempo, tudo se tornou apenas Amir e Jasmine. Um casamento feliz, se é que se pode dizer isso. E foi pelo pedido dele que fiquei por aqui quando todo esse inferno começou. Eu estava aqui quando ele voltou para resgatá-la. Eu vi quando ele foi mordido e quando ele me pediu para ficar, eu fiz o que ele pediu. Entendi que ele queria que acabasse com seu sofrimento. Mas o caso não era esse. Ele me deu algo que eu deveria entregar a ela. Apenas se seu estado mental após essa tragédia não me preocupasse. Mas nunca a vi novamente. Me senti rejeitado. Me senti abandonado e agora que estou prestes a morrer, não posso manter a promessa. Ela ainda não concordaria em me ver. Mas você, você é diferente, Caio. Você tem uma chance de encontrá-la. Não há outra opção para mim. Tenho que deixar o que o coronel me deu em suas mãos, Caio. Sei que quando a hora chegar, você vai tomar a decisão correta. Lembre-se deste código, por favor. 2-5-1-9-8-6-0-3. Me desculpe por qualquer erro que possa ter cometido. Imploro o seu perdão. Atila H. Pronto, agora o coronel vai falar com... Sem rosto. Pelo rádio. Ah, não, agora não. Eu tenho que achar... Onde está... O coroa. Me equivoquei, galera. Aqui, galera. Tinha deixado essa porta aqui. Destrancada ela. Destrancado ela. Melhor dizendo. E agora ela está aberta. Só descer por esse mesmo caminho que eu tinha vindo no início. Para essa escada. E aqui está ele. Mortinho. E o rádio aqui. Um dos sem rosto. Chamando ele. Assim que eu virar, galera. O cadáver é dele. Aí sim. O QN vai entrar em contato com esse sem rosto. Que está se comunicando pelo rádio. Justamente pelo rádio. Ouçam. Atila, o que você fez? Ei, é o Kyle Crane. Eu estou na casa do Atila. Qual a situação do Atila, Crane? Fale. Ele cortou a própria garganta. Ele colocou a máscara e se suicidou. Máscara? Que máscara? Uma máscara velha e vermelha que encontrei no Templo do Sol. Aquele idiota te usou, Crane. O quê? Como? Para encontrar essa máscara. A gente sabe tudo sobre ela. Essa não era a tarefa dele, Crane. Atila estava com uma doença mortal. Ele tinha um câncer devorando seu cérebro. Ele deve ter se convencido que se botasse a máscara e cortasse a própria garganta, o Deus do Sol iria se manifestar e possuir seu corpo. Mas... Por quê? Por que ele botaria isso na cabeça? E ele irá passar pelos portões da morte para que a nova vida possa retornar com ele. Atila interpretou essa passagem como um suicídio. Um erro que custou sua vida. Pegue a máscara e tente encontrar o livro que Atila estava escrevendo para nós. Leve-os até Jazir e vamos cuidar do resto das coisas. Então a gente tinha que pegar a máscara... Galera. Veja que essa aqui é a faca que ele usou para cortar a sua própria garganta. Que foi justamente o último monolito que eu tinha interagido. Lá no topo da montanha tinha justamente uma faca que o Crane tinha dito que era uma lâmina. De cabeça para baixo. Tivesse com sangue pingando. Com símbolos de sangue. Como se fosse um sangue pingando. E ele acreditou nesse ritual. E se suicidou. Agora sim eu vou pegar a máscara do culto. Tchau, coroa. Descanse em paz. E agora eu vou pegar o livro. Que o sem rosto tinha pedido. Ele está justamente no cômodo onde o coroa estava. O Atila. Aqui está o livro. Pegue o livro. E o peguei. E agora galera. Vocês poderão interagir com esse mapa aqui em cima da mesa. Que assim que eu interagir. Irão aparecer vários pontos. Rituais aqui no mapa. Aqui ó. Apareceram. Tem aqui um aqui perto. Onde tiver esse ícone aqui. É um ponto. De um ritual. Que é chamado de altar. Agora tem que voltar até a fazenda. Tu já sim? Tu já sim? Tu já sim? Ah, não vou parar aí, para ajudar, não suplementar nenhum, muito menos de matar bandidos. Caminho errado. Continuar por esse caminho aqui. Queria cortar um caminho. Não dá para onde eu vim. Isso, bate na lateral da ponte, mas encoste no fogo não. Ah, demodou. Deixei ele para trás. Isso, pulou meu carro. Cadinha a plaquinha. Será que eu vou conseguir subir de nível? Motorista, mais um. E para o vigésimo nível. Vou passar pelo grupo maior que tem de zumbis. Para ver se eu consigo subir. Mais um nível de motorista. Ah, suicídio. Ainda bem que ele explodiu. Uou. Vezo, mirada. Subi de nível. Beleza, ai Vi um suicida atrás de mim Desapareceu Não vou àquele evento lá não Salvar aqueles sobreventes Parei poder Usar esse ponto de habilidade Apesar que eu não precisava muito não Consumo eficiente 2 Ah, suicida Safado Estacionar aqui na vaga Prontinho Jazeer, por favor, não faça perguntas Apenas entregue isso para os acólitos Quando puder É muito Importante para a madre Eu sei Eles já me disseram Vou avisar que já estou com as coisas Que beleza Vai ser antecipado Tá tudo ok Agora galera É só sair aqui da área segura E os sem rosto Um dos caras, né Que é o que o cliente tinha se comunicado com ele Vai entrar em contato de novo Com o Kemp no rádio Kyle Recebemos informações de um grupo Que se encaixa na sua descrição Eles ocuparam o celeiro Se esses bandidos pegaram algo da caverna E se eles estão com Orkan Nosso irmão perdido em algum lugar Provavelmente é ali Eu vou dar uma olhada Sabemos que é um grande risco Mas talvez essa seja a nossa última chance De encontrar o que estamos procurando Deixa eu ver de novo as peças Se eu preciso repará-las Não Ai Eu errei o rato Ai tadinho Mais um Que decolou Uou Ai tinha que beijar Agora eu vou por esse caminho aqui Dar uma decolada Uou 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 Não vou naquele evento ali, não Pra salvar aqueles sobreviventes Deixa eu dar uma confirmada aqui Tá tudo ok Galera, vou encerrar essa gameplay E voltarei em breve Na continuação dela Mas antes vou chamar aqui meu carro Recuperá-lo, já que ele ficou lá pra trás E quando eu voltar vou ter que ir Por esse sentido aqui E o carro aparece mais na frente ali em cima De um vagão de trem Pronto Tamo junto galera E até lá